Vamos lá, junto comigo, repitam comigo. Deus é Espírita, infinito, eterno, imutável em seu ser, sabedoria, poder, santidade, justiça, bondade e verdade. Dez atributos de Deus. Vamos cantar pra memorizar? Vamos lá! O que Deus é? O que Deus é? O que Deus é? O que Deus é? Vou lhe falar. Conta pra gente! Um, dois, três, já! Deus é Espírito, Ele é infinito, também é eterno, é imutável em seu ser, sabedoria, poder, santidade, justiça, Vontade e verdade. Mais uma vez. O que Deus é? O que Deus é? O que Deus é? Vou lhe falar. Conta pra gente! Um, dois, três, já! Deus é Espírito, Ele é infinito, também é eterno, é imutável em seu ser, Ele nunca muda, sabedoria, poder, santidade, justiça, bondade e verdade. O que Deus é? O que Deus é? Amém.